O Senhor é meu pastor Acusadora não me pega Quem não tem pecado que atire a primeira pedra Sou dizimista, sou ofertante A mão de Deus está comigo a todo instante Se tá grilado, insatisfeito Vai, caça seu rumo que olho grande eu não aceito O Senhor é meu pastor e nada me faltará Todo dia, toda hora Ele vai me abençoar O Senhor é meu pastor e nada me faltará Tudo aquilo que eu preciso Ele sempre vai me dar Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o abençoado Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô com Cristo do meu lado Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou com tudo Sai pra lá, zoiudo, sai pra lá, zoiudo Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou abençoado Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô com Cristo do meu lado Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou com tudo Sai pra lá, zoiudo, sai pra lá, zoiudo Sai pra lá com esse zoião arregalado Eu não tenho culpa se você tá derrotado, sai, zoiudo Essa língua acusadora não me pega Quem não tem pecado, quer tirar a primeira pedra Sou dizimista, sou ofertante A mão de Deus está comigo a todo instante Se tá grilado, insatisfeito Vai caçar seu rumo, que eu de um grande eu não aceito O Senhor é meu pastor e nada me faltará Todo dia, toda hora, Ele vai me abençoar O Senhor é meu pastor e nada me faltará Tudo aquilo que eu preciso Ele sempre vai me dar Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou abençoado Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô com Cristo do meu lado Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou com tudo Sai pra lá, zoiudo, sai pra lá, zoiudo Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou abençoado Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô com Cristo do meu lado Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou com tudo Sai pra lá zoiudo, sai pra lá zoiudo O Senhor é meu pastor e nada me faltará Todo dia, toda hora Ele vai me abençoar O Senhor é meu pastor e nada me faltará Tudo aquilo que eu preciso Ele sempre vai me dar Ele vai me abençoar E nada me faltará E nada me faltará